Música 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 Ora, boas, malta, este vídeo tem uma coisa em nebo, não podem comprar os vossos jogos aos preços mais baratos. Esta semana temos aqui o Tekken 8 a sair, aqui em Neba, Outros jogos para o World estão a dar também, mais baratinho aqui também. Põe-se a ir buscar aqui ao main screen e veem aqui o top de jogos, o que é que está a dar e os melhores descontos disponíveis para vocês. A ver se eles não... Não me banem o boneco. Por que é que não fico custom? Por que é que não consegues ter uma noção real do boneco? Ninguém me baniu, sim. Preciso jogar em flex, pelo menos, dá para ter uma noção melhor. Smallers! Preciso atacar ou Lissaltempo? Já não me lembro do build, mas eu acho que era Triforce, pelo menos. Não era pur crit. Ele é a desse. Maniflow, Gathering Stone. Olha, não tenho runa aqui. Que estranho, não tinha runa ali embaixo. Lissaltempo se está com aquele ataque que ele dispara umas quantas vezes, uma boa questão. Diria que não. O Akshan quando está no E, se está cá ao Lissaltempo? Acho que não. Ou se está cá. Seja o que vai fazer Bork? O Dress 3, não é? Lissaltempo? Eles são todos boytankis, não é? Menos aqui isto, mas... Como é que é o Thiago? Vamos ali até lá então. Isto é suporte sim, isto? Eish! Suporte sim, para ficar mais desafiante. Isto é uma equipa também estranha. Isto também tem uma equipa estranha. Tom Kent's jungle. Isto tem muito hard engage, muito melee, acho que o Ghost faz sentido. Isto é uma equipa estranha. Isto é uma equipa serve. E o E até é bem fixe para escapar. Deu logo um dém temat. Este é um standpoint deape early. Deixa eu leva um stun. Estou morto. Braum de Luciano é bem perigoso. Está bemfera, só não tenho Ignite ainda, não tenho heal. Estou morto. O que é que ele não foi a mim? Estou tão ansioso com um monte de gramas. Eu... 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 Eu eu comecei a jogar. Só vou comecei a jogar quando tiver dois itens. Até lá isto não é nada. Isto não é um early game de sempre. E Cinch também é um grande cagalhão de pico, meu. Foda-se. Cinch de Smoller também é um grande cagalhão de pico. Suporte... É pá, uma Janna, uma merda assim. Eu esqueço-me que o meu Q é point and click, meu, foda-se. Eu esqueço-me sempre, isto não faz sentido para mim ser point and click, eu esqueço-me, eu estava tipo a clicar ao pé, não preciso, basta-me clicar em cima dele, estou-me sempre a esquecer. O meu ult faz alguma coisa, faz slow? Faz slow, é. Simms é completamente useless, como suporte. Ele lutou, acho que não, põe não. Ai, estou muito. Cagando nem cagalhão. Meu, eu sei que vós temido, depois eu morrer outra vez de dive. Ah, tem flash. Ah, pois vai, vai-me dentro com o level, é. Quebram um pica-me-singed, um scaling. Ah, tem que ir. Como estão no champion? Não sei. Pergunta-me daqui a três horas. O que é que é para mim, meu? Foda-se, a minha mãe está à frente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí Foi bom, eu faço meme damage nenhum O E não se tacou a lethal? Ah, então a lethal é um bocado useless Porque eu acho que o E está que aparece e ataque Na avória que eles recomendam Bem realmente dou muito damage com habilidades E aí E aí E aí E aí Let's go Killzinha com um ulti O que é point and click? É muito estranho 3Kz into E? Não, 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 não Isto não é um auto-attacker, isto é um É um spellcaster E aí que bem jogado, eu acho Isto é um spellcaster, não um auto-attacker 3Kz E aí E aí E aí E aí E aí Só que tens muitas que estão muito mais em cima do inimigo Para fazer cenas Não sei se não trouxe mana a mais Beijinho Ok Ok E aí E aí E aí E aí Ui, ok E aí Já estou começar a jogar 2Kz seguidos É pá, praticamente Não, é o Q e o W que estávamos a ver ali Q W São parecidos mas São duas habilidades diferentes Quase que fazia penta Não é para dar combo do W com o E por exemplo Acabei de dar W e não faz nada Não é para dar É isso Oh meu deus, estes sinhos de TheWish Pensei a pôr uma ward no era busto para não perder visão RFC ou DR? RFC não faz sentido este jogo, na minha opinião Vou morrer! Deixa o tacaturra Opa! Traz o minion, traz o minion! Quero um execute! Ai toda a boa da damage agora! Pé isto faz o som do Elder! Não fez? Deixa-me perdi as matadas, já ouvi o som do Elder! Eia faz o som do Elder! Olha o som do Elder! Execute! Ok... A caverna, deixaste o meu valente de merda! Precisas de 2 ou 3 itens para começar a jogar! Tchau! 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 Tchau!